O governo não está a preparar qualquer aumento de impostos, nem qualquer outra medida dessa natureza. Nós não estamos a pôr porcaria na ventoinha e a assustar os portugueses. Mentira. Pouco tempo depois, era anunciado um brutal aumento de impostos. Não é crível que nós consigamos, ou pudéssemos ser bem-sucedidos, aumentando mais os impostos, porque o nível de carga fiscal já é muito elevado. Menti-o mais uma vez. Escondeu um novo pacote de aumento de impostos. Não há nenhuma razão para estar a criar um bicho de sete cabeças à volta desses cortes. Não são medidas, como eu já tenho dito, que incidam em matéria de impostos ou de salários ou de pensões. E apenas 15 dias depois, a prova de que voltou a mentir. Só que desta vez, contra todas as evidências, insiste na mentira. Nós não apresentámos nenhuma medida para ir buscar mais aos salários, nem para ir buscar mais aos impostos. Quando o valor da palavra dada de nada vale, quando se perdeu o respeito pelos portugueses, a hora é de mudança. É isso que está em causa nestas eleições europeias. No próximo dia 25 de maio, os portugueses vão votar nas eleições europeias. Esse pode e deve ser um dia de mudança. Mudança séria e mudança tranquila. É possível uma outra Europa e é possível um outro Portugal. Uma Europa que concilie preocupações de rigor do ponto de vista da gestão das finanças públicas, com preocupações ao nível do crescimento da economia e da criação de emprego. E é possível um outro Portugal. Um Portugal com crescimento, um Portugal com criação de emprego, um Portugal capaz de preservar e sustentar o seu estado social. Todos temos consciência que temos um longo caminho à nossa frente. Mas esse caminho pode e deve ser diferente daquilo que foi percorrido até aqui. Sabemos as consequências desta austeridade radical que foi aplicada ao nosso país nos últimos três anos. Mais desemprego, mais pobreza, menos economia. É preciso mudar de caminho. O PS está em condições de garantir essa mudança serena e tranquila. Só o voto no PS pode derrotar o Governo. Quantos mais votos tiver o PS, maior será a derrota do Governo. Só o voto no PS abre o caminho da esperança e de um rumo de prosperidade e de criação de emprego para os portugueses. Dia 25. Vote na mudança. Vote PS.